Música As caixas mais emulhas são Luís do Maranhão Dá pra perceber, só pelo olhador bandido Que quem tá com nós tá forte, quem não tá fica fudido Aprenda a entender, pelo olhar de um bandido Que quem tá com nós tá forte, quem não tá fica fudido Essa é um CNM, quem não pode agarrar Mais um cantor normal e no final não vai lucrar Quem te ama, não vai me matar, não vai me matar Já pode dar uma coisa, meu parceiro é pequeno, tem que errar Obrigado das amortes 2 e 1, mas só paga o arco Cansado de vacilação, eles tão chateados Não importa aonde for, é uma coisa que é perigo Não importa aonde for, é uma coisa que é perigo Se tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo Esse é o MQ, tem que errar Não importa aonde for, é uma coisa que é perigo Na troca de tiro nós é forte, num passinho de bandido nas marolas Na troca de tiro nós é forte, num passinho de bandido nas marolas Todo passinho que elas gostam, os amigos bandidos que tá de chora Todo passinho que elas gostam, os amigos bandidos que tá de chora Eu sou filho inchado, minha blá gosta disso Eu morro só pra coger comigo Morrendo pra coger comigo Morrendo pra coger comigo Morrendo pra coger comigo Morrendo pra coger comigo Eu vou vir aqui, quando eu posso te ativar Quando eu posso te ativar